Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Na primeira carta de João, no capítulo 2, a Bíblia diz que temos um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo e Ele é a expiação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas como os de todo mundo, de todas as pessoas. Isso que é importante que a gente saiba, que Jesus, Ele é a expiação do pecado de todos, 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 todos aqueles que crerem nele, todos aqueles que o aceitaram como seu único insuficiente, Salvador, e precisamos crer nisso, e precisamos fazer isso, precisamos estar atentos para essas coisas, para saber que Jesus é o nosso Salvador, mas para que Ele nos salve é necessário que a gente creia, que a gente o aceite como Salvador. não basta só falar, eu tenho que mudar as minhas atitudes, mudar a minha vida, mudar os meus conceitos, e passar a basear a minha vida nos conceitos que Jesus nos ensinou, naquilo que Ele mostrou para mim e para você, o que é certo, o que é necessário ser feito. Então, que possamos mudar as nossas vidas, porque sem mudança de atitude, sem mudança de mente, de pensamento, não há salvação. Jesus só pode nos salvar se nós aceitarmos, porque quem está no fundo do poço só sai sem levantar a mão para segurar na mão de quem pode tirar-os de lá. É isso que nós precisamos atentar. Leia 1 João 2, versículos 1 e 2. Deus, que tenhamos um dia abençoado na presença do Senhor, Cristo Jesus. Deus abençoe, irmãos.